Olá, meus cheirosos! Olá, minhas cheirosas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma resenha de uma fragrância de um dupe, tá certo? Dupe com outro tipo. De um perfume caro importado da Boucherron, tá? É uma fragrância muito sofisticada, é uma fragrância muito elegante, é uma fragrância que eu amei conhecer. Tanto o original quanto esse aqui contra tipo dupe. Estou falando do Boucherron Quatre, tá? Esse aqui é da Idem, tá? Esse frasquinho aqui vermelhinho é da Idem. Gente, quando o frasco é vermelhinho, é um eau de parfum concentré, ou seja, é bem mais forte do que o eau de parfum, tá? Enfim, gente, olha o tanto que eu já usei desse perfume, que eu gosto de mostrar para vocês que eu realmente uso os perfumes. Não chego aqui, só recebo, fiz o que uso, borrifo assim, e falo... Não, eu uso tudo, eu uso mesmo. Eu uso coisa boa, uso o que eu gosto. Esse aqui é um deles. Enfim, ele é, gente, um perfume de 2015, tá certo? É da Boucherron, quem assina a fragrância é o Antony, não sei pronunciar esse nome, Nathalie Garcia Ceto, e outro perfumista aqui que eu não vou saber pronunciar esse nome de jeito nenhum, nem vou nem tentar, em francês. Mas eu vou deixar passando aqui para vocês, tá certo? E ele tem notas de toranja, toranja, tangerina, limão, laranja, tem uma saída bem cítrica, né? De meio, jasmin, maçã, morango, rosa, pêssego e de fundo, almíscar, branco, cachemir, cedro, baunilha e caramelo. Apesar de ter baunilha, apesar de ter caramelo, ele não é um perfume gourmand, ele não chega a ser um perfume doce, pelo menos na minha pele. Ele tem um toque de fundo do cachemir, que dá um anúncio meio resinosa, meio ambarada até, mas ele não chega a ser um perfume doce. Esse perfume, essa fragrância, é basicamente flores, principalmente o jasmin e essa rosa, tá certo? Assim que você passa ele, ele tem uma saída bem frutada, né? Como eu falei. Um frutado cítrico, um frutado, não refrescante, mas você sente essa nota de tangerina, de toranja, bem suculenta, bem evidente. Mas não é doce, é uma suculência cítrica, sabe? É bem gostosinho, é uma delícia esse perfume da saída. Só que com o passar do tempo, ele vai ficando mais floral, um floral luminoso, um floral mais aberto, com muito jasmin e muita rosa. Eu acredito que até tenha flor de laranjeira nele, porque ele tem uma pegada meio luminosa demais, sabe? Com o passar do tempo, eu acredito que seja a flor de laranjeira, tá? E com o fundo, ele vai ficando basicamente flores, jasmin, rosa, almiscarado, desse almiscar branco e leve toque do cachimir, que como eu falei pra vocês, que esse cachimir deixa no perfume uma nuance meio resinosa, uma nuance meio ambarada, sabe? Acho que pra dar um peso na fragrância. O 4, gente, do Bocheron, eu conheço o original, vou falar pra vocês que realmente é bastante similar. Não chega a ser igual, porque o original, ele é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais amadeirado na minha pele de fundo. Esse aqui realmente fica mais resinoso. Você sente essa nota de cedro, que deixa ele um pouquinho amadeirado, só que no original, esse cedro é mais evidente, esse cedro é mais presente. Que no original fica um pouco mais amadeirado. E eu acho o original um pouco mais refinado. Esse aqui é mais, como eu posso dizer, mais aberto, sabe? Ele é mais expansivo. O original, ele é mais refinado. Original, né, minha gente? Do Bocheron. Mas, se você gosta do 4 Bocheron, não tá podendo comprar, gosta do original, quer economizar, este da Idem é um perfume muito bom pra você poupar o seu original ou substituir, né? Caso você não possa comprar agora o original, porque eles são bastante similares, tá? É uma fragrância muito elegante, é uma fragrância muito sofisticada. Ele tem cheiro, sabe de quê? De casamento, ele tem cheiro de festa de 15 anos, assim, não de 15 anos, mas tipo assim, formatura, sabe aqueles eventos chiques? Pronto. Essa fragrância combina com esses eventos. À noite, tá? Eu indico ele mais à noite. Dá pra usar durante o dia? Dá pra usar durante o dia. Só que ele fica um pouquinho enjoativo durante o dia, no sol quente ou em temperaturas muito quentes. Quer usar durante o dia? Se você vai pra algum evento durante o dia e nesse local tem ar-condicionado, show de bola, vai ficar perfeito. Mas se você for pra usar ele pra ir pra um supermercado, se bem que a gente pode usar perfume pra qualquer canto, né? Perfume pra usar, independente do local. Mas tem uns que teriam um pouquinho de bom senso, né? Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que essa fragrância realmente pede uma ocasião chique, pede um evento chique, uma roupa chique, sabe? Porque ele transmite isso. Entenderam? É muito gostoso. Na minha pele teve uma fixação de 7 horas e meia, tá? E projetou 2 horas. Ele não é um perfume explosivo, ele não é um perfume expansivo demais, que toma conta do ambiente. É um pouco mais intimista, mas quem tá próximo de você com certeza vai sentir, tá? Muito bom, muito gostoso. Eu tô muito nessa vibe, minha gente, que perfume é um pouco mais chique, um pouco mais floral, um pouco mais elegante. Não vou deixar dos meus doces, dos meus gourmands, jamais. Mas eu tô um pouco mais nessa pegada floral, elegante, sofisticada. E esse da Idem eu recomendo bastante pra vocês, tá bom? Então, vou deixar o site da Idem Perfumes com o meu cupom de desconto, que vai te dar 15% de desconto lá no site. Que é AJ15, é o cupom, tá bom? Aproveitem, arrasem. Aproveitem que a Idem tem essa opção de 25ml. Esse meu aqui é de 25ml, tá? Tem borrifador, tudo certinho. Olha que cheiro bom. Sabe aquele cheiro de gente... Cheiro de gente rica. Cheiro de gente que se cuida, gente bonita, gente bem cuidada. Sabe assim? Pronto, é isso. Tá? Muito bom. Bem gostoso. É super agradável, tá? As pessoas gostam de sentir esse perfume quando eu uso. É um cheiro agradável, é um cheiro gostoso. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma passadinha lá no site da Idem. Tem esse de 25ml, tem de 50ml e tem de 100ml. Os frascos são belíssimos. Principalmente os femininos, que é branco com dourado, assim, muito massa. Aproveitem, dê uma passadinha lá, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. E tchau.